Mano olha esse vinte velho, parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Milha e pro lado, embeja com som, bate de frente e porra do Neome Que a libidoza eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu botei mais tudo por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos, me trairão doer no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom, eu era timpria Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva, quem não quer roupa de guarda sua pedra Que tem no meu pescoço o nego te cega, desvio esse tiro ainda puro do invejo Eu tô em canto, te tiro de udo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Milha e pro lado, embeja com som, bate de frente e porra do Neome Que a libidoza eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela Tudo azul, carro faz blue, bala no pente, arranca o dente Sou legendário, que é slow imaginário Toro, corte, M4 Te ganhei, otário Tem uma Glock esperando E duas Maki 10 com pente estendido Se é bater de frente, ficar estendido Se Deus me atravessar, tu tá fodido Eu vou te dar logo um novo umbigo Tu não é de game, mano Mas eu sou um violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo uns donas de casa, passa mal Tô com a data na minha mochila, rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome, eles querem mais do tuêzinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca, ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim, tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano O carro faz brulho, bala na mente, ouro no dente Sou bilionário, extraordinário Uma nova esperando por mim, M4 gritando meu nome Milhares de fãs que me abençam, bate de frente, empurrado, né homem Que é libidoza, eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu voltei mais tudo por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos, me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era Tim Prio, dê fogo nos assista, assista que é bom Eu tô fazendo pros meus irmãos, me trai ontem aqui Obrigado.